Oi gente! Bom, vamos começar mais um vlogão. A gente tá indo, tá escurecendo, é 4h30, 4h45. A gente, hoje é domingo, estamos indo lá pra Gaeta, voando minha parte litorânea aqui nessas áreas da Itália. Já fiz muitos vlogs pra que eles vagam. E a gente tá indo agora pra ver as luzes de Gaeta. Fizeram uma decoração muito bonita de Natal, então não vai ficar até, não sei, até o final do ano. Essas luzes, a gente tá indo lá conhecer pra fim. A gente tá aqui na estrada. A Sophie, a Elisa, o Giancarlo e o Thomas, que estão lá no outro carro lá atrás. Aqui veio eu, o Paulo, a Katelyn e o Marquita. Todo sábado, Páscoa. Bom, gente, a Katelyn tá ali falando com a Carol no WhatsApp, que agora pode fazer videochamada, né? E a gente tá aqui preso no trânsito, na beira-mar. Pra chegar até lá, vou mostrar pra vocês, olha aqui. É ali naquela ponta ali, ó. Muito tráfego. É porque muita gente tá indo pra lá, né? Diz ele que entende tudo. O que é 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 que o Marquita? Se tu pensa na volta da Angopa, é que tu tu suras aqui e trovas arcanic. O que é que é que é que é que o Marquita? Olha aí. Tu é que tu em português e pode falar em português agora? É o Camila. Fala Marquita. A gente já disse que é pra tu falar em português. Bora. Eu vou falar em português. Fala. Eu queria te fazer já em português. Nicola tá dizendo que ele fala em português. Ah, fala farofa. Mas deve falar com a farofa em boca. Farofa. Eu quero farofa para farofa. Eu quero farofa para farofa. Não, 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 não. De novo. Eu quero farofa para farofar. Eu quero farofa para farofar. E a Carol morre de ir lá do outro lado. Só que uma coisa, ele conseguiu dizer. Cair no poço, não posso. Cair no poço, não posso. Cair no poço, não posso. Agora é a vez do Nicola. Fala, Nicola. É, ninguém quer dizer que o Nicola sai. É. Que tráfico. Aqui é uma redonda. Olha aí, ó. Um que passa na frente, outro que passa de lá. É uma frase que tem a R, R e Ã. É verdade, ó. Eles não conseguem falar. Vou farrear no castelão. 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 Vou farrear. O Paulo vai farrear. O Paulo vai farrear. O Maquito vai farrear. E o Nicola. No castelão? Ele disse castelão. Ele errou a estrada. Errou a estrada, menino. Nicola, errou a estrada? É porque ele foi farrear no castelão. Errou a estrada. Eu tô aqui mais de duas horas nesse tráfego. Máquina pra todo lugar. Aqui começam as luzes. A gente ainda tá dentro do carro, mas ali tem um presente de Natal iluminado. Como é que faz? Como é que faz? É com tudo legal, né? Chegamos! Olha a alegria fazendo a foto, ó. Sorris! Pede! Hey! Oh, olha o meu braccio! Pena é um passezinho! Certo. Non posso capir nela! Assim! Fica? Tira! A CIDADE NOVA Vamos lá. 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 O frio. Vamos lá. Eu gosto muito de vir aqui nessa parte. Vamos lá. A saudade da praia. Vai na vó. Bom dia. Hoje é segunda-feira. E eu tô aqui terminando de editar o vídeo, o vlogão, né? Dessa semana. E tô esperando a resposta. Eu arranjei uma pessoa lá em Milão, pra pegar minha mãe, pra poder fazer o translado, né? De um terminal pro outro terminal, pra ela pegar o voo de Milão a Nápoles. Porque não podemos ir. E eu vou pagar, né? Por esse serviço. E ela vai encontrar minha mãe e ajudar ela até o outro terminal. Então, eu tô esperando aqui. Eu tô tratando de tudo. O Paulo tá correndo pra lá e pra cá, pra organizar os documentos. Ele foi já na comuna de manhã pra pegar os documentos de residência, de cidadania. Porque eu mando tudo. Eu mando todos os documentos pra ela imprimir. Juntamente com a passagem. Com todos esses documentos, não tem porque a minha mãe ser deportada de volta pro Brasil. Ela vem e vai dar tudo certo. Tô ansiosa! É sexta-feira que ela chega. E eu tenho que preparar tudo. Corre, corre. São... Vai dar 11 horas. Daqui pra meu dia, eu tenho que terminar de editar esse vídeo pra subir pro YouTube. Bom gente, pro almoço eu fiz essa saladinha aqui. Pepino aqui separado porque não gostam. Aqui também não gostam. Só eu fiz uma cebolinha douradinha. Aí aqui eu fiz um purê de batata. Os bifinhos de carne. Na cenourinha. E um arrozinho. Oi gente! Hoje é terça-feira. Passei o dia... Na rotina de sempre. Eu não filmei porque sempre é as mesmas coisas. Mas agora eu tô saindo. Tô indo lá pra minha sogra. Porque meu cunhado desceu. E hoje vai ter um jantar de família. A Sophie já foi. A Kathleen já tá lá. Porque a Kathleen hoje fez a babysitter do Thomas. A gente chega lá da minha sogra. E aconteceu o imprevisto que a mulher ficou doente. Teve um... Um imprevisto. Imprevistos acontece. Ainda bem que ela me avisou que não vai poder ir mais buscar a minha mãe. E eu voltei a estaca zero. E encontrei outra pessoa que disse que trabalha com isso. E faz também do grupo. Mas aí... Ai que complicação. Muita complicação. Meu Deus! Uff! É isso que eu queria falar pra vocês. Tá chegando o dia. Tá bem pertinho. Esses dias eu não filmei tanto. Porque... Não tem muito pra filmar. Nos dias... É... De chuva. Frio. O sol. Mesmo aquela vidinha de dona de casa. Cozinhando. Nada de interessante. Daqui a pouco eu vou cuidar no jantar. Nada de muito... Por isso que eu não filmei. Né? Pra... Pra vocês. Eu também tô muito ansiosa. Quando eu fico ansiosa... Eu fico meia tensa, sabe? Parada no tempo. Esperando que aquela coisa especial aconteça. Então... É isso. Esse vlog dessa semana vai ser... Assim. Pelo menos até hoje, né? Hoje é quarta-feira. E o almocinho é bem brasileiro. Eu fiz uma saladinha simples ali de tomate com cebola. É... Feijãozinho preto com arroz. E um ovinho. Pense numa delicadez. Eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Pelo menos uma vez no mês eu tenho que comer assim. Um prato cheio de sustância. Oi, gente. Bom dia. Hoje é quinta-feira e eu já tô arrumada. Porque eu tô quase de saída. Hoje eu tô indo fazer a minha consulta anual de ginecológica. Aquele exame Papa Nicolau que toda mulher deve fazer pra prevenção de câncer no útero. Todos os anos eu faço. E então eu tô indo aqui na Itália. Eu comecei cedo. Logo quando eu cheguei, fiquei grávida. Eu fui lá. É lá onde trabalha a minha sogra. Vou mostrar pra vocês. Ela trabalha na parte administrativa. Juntamente com outras pessoas. Nesse posto de saúde. Eu vou mostrar um pouco de lá pra vocês. Antes disso eu vou mostrar o meu look. Né? Que o pessoal, as minhas amigas gostam de ver. Bom, hoje eu coloquei essa blusa aqui. Essa blusinha fina de tecido. Lógico que eu tô com a blusinha íntima. Ó. Por baixo. Essa calça aqui. Bem confortável. E a botinha. Como essa blusa é muito fininha, eu vou colocar ainda o cachecol. E a jaqueta por cima. Hoje tá fazendo sol, como vocês estão vendo ali. Certeza tá frio lá fora. Mas como eu não vou passear pela rua, não vou caminhar pela rua. Essa roupinha aqui tá boa. Ainda mais que é de fácil pra retirar, né? Porque lá eu vou ter que tirar a roupa e tudo. Então é só essa blusa e a calça. Eu não coloquei nem meia por baixo, nada não. Só a blusa e a calça. A make simples, como vocês sabem. Ó. Um baby cream. Um pouquinho de sombra. Um batonzinho. Um blushzinho. Uma máscara de cílios. E pronto. Estou pronta. Amanhã minha mãe tá chegando. Ela viaja hoje à noite. Sai do Brasil hoje à noite de Fortaleza. E chega amanhã meio-dia mais ou menos lá em Milão. Vamos lá então. Que já tá quase na hora. A consulta tá marcada pras dez e meia. Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui a carta que chega. Aviso que você tem que ir se consultar pra saúde da mulher. Eles avisam. Então eles me mandaram a carta e me explicaram. Tem tudo explicadinho direitinho. No décimo oitavo... Você tem até o décimo oitavo contando do primeiro dia da menstruação. Até o décimo oitavo dia pra fazer o exame. Essa daqui é a carta. Chegou no início do mês. Ó. Aí tem o meu nome. E mais aqui. Tá vendo? Aqui. Pra efetuar o Papa Teste. Que é o Papa Nicolau. E é isso. Aí eu nem precisei ligar. Marcar. Porque a minha sogra trabalha lá. E eu falei pra ela. E ela marcou pra hoje. Mas normalmente a pessoa tem que ligar. E marcar o dia. Adapto, né. De acordo com até o décimo oitavo dia. Eu fiz um vídeo. Tá aqui no meu canal. Explicando como é a saúde. O sistema de saúde. E a ginecologia aqui na Itália. Se você tá interessado. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque serve pras meninas que me acompanham. Que são brasileiras e moram aqui na Itália. O cartãozinho é esse aqui. Ó. Das consultas. Tem que levar. Porque aqui tem escrito tudo. Controle. Tudinho. Desde quando. Eu fui. A primeira vez. Poco aqui na deco. Pra fazer um pouquinho de compra. Olha aqui que eu comprei. O tamanho desses camarões. E também. Posta de salmada. Gente. Já cheguei em casa. Vou receber o resultado. Só. Em janeiro. Mas o médico passou uma ecografia. E também. O médico passou uma ecografia. Uma mamãe. Demografia. Já que eu tô perto dos 40. Ele falou que começa a fazer com os 40. Mas se eu quisesse. Só. É. Prevenir. Prevenção. Poderia fazer. Tudo gratuito. Diz que ia fazer. Mas. Outra coisa que eu quero contar pra vocês. É que o voo da minha mãe foi cancelado. Em vez dela chegar amanhã. Viaja amanhã de manhã. Sai do Brasil amanhã de manhã. E só chega de madrugada. Uma. Da noite. Aqui na Itália. Olha quem chegou da escolinha. Na hora que eu tava conversando com vocês. Oi. É isso. Agora eu vou dar comidinha pra ela. Almoçar. E daqui a pouco eu volto pra conversar mais um pouco com vocês. Sobre esse assunto né. Beijo. Tá com fome? Sim. Sim. Então vamos comer. Eu tô aqui descansando um pouquinho. Enquanto eu tô vendo ali o pessoal arrumando a mala. Pra amanhã. Que o voo da minha mãe foi adiado. Quer dizer. Cancelaram o dia hoje. E o voo sai amanhã de manhã. Era pra viajar hoje a noite né. Cancelou. Amanhã de manhã. Aí eu tô vendo aqui a Catiana ajudando a minha mãe arrumar a mala. Tá pra vocês. Pro meu vlog. Aí a Carol tá aqui na Itália. E a Catiana a mãe tá ali ó. Ajeitando a mala tá vendo. Vó. Dá tchau vó. Tchau. Tá filmando. Tá ali ela ajeitando a mala ó. A Catiana foi fazer a merenda. Tá fazendo vídeo. Tá ali ela. Sua mãe. Tá ali ó. Fazendo vídeo. Pro meu vlog. Tchau. 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 uns quatro dedos só para buscar a mãe o marquinhos a comida que a kathleen fez oi gente quero conversar com vocês hoje é sexta feira hoje tem um black friday é essa manhã hoje hoje tá nublado por isso que tá bem escuro e eu não acendi a luz eu já arrumei a casa já arrumei tudo já organizei as roupas de inverno da minha mãe ela já tá vindo ela embarcou eu falei com ela hoje de manhã no na videochamada do WhatsApp tô monitorando pelo aplicativo Flyradar 24 tanto ele que você pode olhar pelo computador como também o aplicativo no celular aí segue o avião vou deixar aqui algumas imagens o aplicativo é esse daqui Flyradar olha aí o espaço aéreo do Brasil saiu cheio de aviões aqui ó saiu Fortaleza Recife e Recife esse aviãozinho de vermelho avermelhado é o avião da meridiana IG 3740 Boeing esse outro vermelho aqui que eu tô indicando para vocês é um que tá vindo de Portugal da TAP a previsão de chegada é da as duas da manhã do dia 26 de novembro é em Milão mal pensa tô até um pouco cansado tô gripada fiquei ontem à noite assim eu tô com a blusinha assim porque tá fazendo calor né eu suei enquanto tava arrumando a casa aí eu corri aqui para o computador porque hoje é sexta-feira hoje é Black Friday hoje tem muita loja em oferta então eu vou olhar aqui o que que dá para mim comprar eu tenho um budget de 70 euros no meu cartão da poste e é um cartão pré-pago eu uso quando eu vou comprar na internet o Paulo ele carrega nesse outro cartão pré-pago ou então eu pego do meu cartão do outro cartão e carrego esse esse poste pay então eu vou ver aqui alguma coisa que tem de legal para comprar e para aproveitar né esse dia muitas muitas ofertas muitas promoções é isso vou ficando por aqui chegou outro pacotinho do Aliexpress eu ainda não gravei o vídeo porque tá faltando ainda mais uma coisinha que é um esmalte bem diferente vocês vão ver no vídeo então para a próxima semana chega e eu gravo o vídeo do Aliexpress bom agora vamos procurar aqui o avião tamanho no meio desse monte de aviões mas eu já sei onde é que ela tá ela tá ela tá aqui pertinho do estreito de Gibraltar ó ela agora vai vai circundar aqui na Espanha eu acho que é essa rota que eu fiz quando eu fui para o Brasil aliás quando eu estava voltando do Brasil em 2014 que foi a última vez que eu fui no Brasil algumas horas de voo o avião vou olhar agora o horário 10 horas e 12 minutos vamos ver que hora chega 10 minutos ali o avião vem esse vermelho chegou gente agora meia-noite e 10 e a minha mãe aterrissou olha aqui o avião é um desses três aqui emaranhado é esse aqui ó o avião acabou acabou de aterrissar no aeroporto de Milão Malpensa meia-noite 10 chegou foi antes a previsão era que chegasse as duas horas chegou antes eu mando lavo já o Paulo tá lá vou ficar aqui acordada até eles me chamarem pra me falar com ela eu tô muito contente e gripada é bom que a mãe vai cuidar de mim oi gente bom dia hoje é sábado e a mãe tá chegando eu tô aqui chegou 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 e a mulher tem dois anos vem mãe tá muito frio tá vem já tá com cara de europeia só quer ser italiana hahaha A Carol tá lá, olha A Carol, valeu Tá aparecendo só um dente, irmão Cadê a Carol? A Gedli preparou o café da manhã com bolinho Simplesinho O que é que tu quer ver? Eu quero ver os presentes Tá bonita a sala Quer ver os presentes? Vamos! Vamos abrir? Agora não Bom, gente Eu ainda tô bem gripadinha Mas eu vim falar pra vocês o que a gente fez hoje Que não foi muita coisa Eu passei o dia Deitada lá na sala Com a coberta em cima Assistindo televisão Não tive febre Só mesmo Aqui Um pouco de muco Uma dor de cabeça aqui Nessa parte Normalmente Da gripe, né? Me levantei só pra fazer o jantar Que a gente fez uma sopinha Nem Nem me lembrei Com a cabeça assim Eu fico meio abestalhada De mostrar pra vocês a sopinha de verdura Que a gente fez Minha mãe também aproveitou o dia Ela não dormiu Só deu umas cochiladas Enquanto a gente tava assistindo televisão E pronto Minha mãe chegou de manhã Como vocês viram aí Depois a gente passou O dia de molho Assistindo televisão Lá na sala Porque eu não tô bem Né? Com essa gripe E Amanhã é domingo Tomara que ela acorde mais disposta Amanhã a gente vai pra minha sogra Queria passear Um cassino Tem que ir comprar algumas coisas Pra decoração de Natal Próxima semana Minha irmã vem Aproveitar que ela vem Que vai tá aqui E a gente decorar a casa Pro Natal Então Amanhã vamos ver se vai dar de certo Que Doente Não é que vem ânimo Não vem ânimo Pra muita coisa Gente Olha gente Que apareceu aqui É a nova invitada A vovó A nova convidada Ah é a nova convidada Vai mãe Fala um pouco aí da viagem Como foi Oi gente Estou aqui Saí do calor E me parou frio Pense que radical Como foi a viagem? A viagem foi maravilhosa Teve muita turbulência? Mais ou menos Mas eu confio num Deus Estava comigo Muita gente orando pra mim Pra que eu fizesse uma boa viagem Muita pessoa tava acompanhando ela No avião No aplicativo que eu coloquei no Facebook Mas cheguei aqui em paz Graças a Deus Como foi lá no aeroporto lá em Milão? Foi tudo em paz Meu gênio tava lá esperando Mais um noivo da minha neta Aí já virou noiva Que era seu namorado Pra gente fina Pra gente fina As pernas finas são as minhas E aí sentiu muito frio? Quando chegou Tava com casaco Mas deu pra suportar Tinha tomado um caputino Gostoso Chegou em Milão Já ficou Cara de europeia A senhora já se lembra Alguma palavra em italiano? Me lembro Qual é? Qual é? Bom dia Que mais? Tchau Ai diz aí o que foi que a senhora preparou uma sopinha hoje pra mim Que eu tô gripadinha Cheguei aqui e encontrei uma filhota doente Mas por causa do clima, né? Mas eu acho Sabe o que era? Ela tava esperando Era um colinho de mamãe Comidinha Era, era assim Aí fiz uma sopinha de legumes Eu acho que eu fiquei muito ansiosa esses dias Peguei frio, sei lá Alguma coisa E fiquei gripada Não tomei nenhum remédio Nem quero tomar Vai passar Vai passar Você nunca gostou de remédio? Não, não gosto de tomar remédio não Não, mas não quero Não, senão vai pejorar tudo Vai piorar A mãe já fez um suquinho de laranja É, um suquinho de laranja Deu tudo certo Um chazinho de eucalipto E um pouquinho de carinho Não, eu tomei um banho Um banho bem quentinho Já melhorei Já tô melhor Eu não tive febre Então é só mesmo aquela gripe chata É, é a gripe Porque o Thomas Espirrando tô tempo Espirrando tô tempo O Thomas me esquiou a mim No papai Sim, mas se tu fala me esquiou O pessoal não entende É Transmitiu Transmitiu No papai A mim e a mamãe Foi só a Ketlin Não, a Ketlin não pegou não A gripe não A gente vai gravar Vai gravar vários vídeos De receitinha caseira É Shampoo Condicionador É Creme de pentear Ah, gente Tem um segredinho Sabonete De óleo de coco Para o cabelo ficar brilhoso Isso é seduz Foi então pronto Então é isso Vamos dormir Hoje é sábado de noite Ninguém saiu Tá frio lá fora Tá frio lá fora Só convida mesmo pra cama Um chazinho de camomila Agora Agora É mesmo Vamos fazer um chazinho de camomila Chazinho de camomila Muito bom Tu quer um chazinho de camomila? Yes Yes Então é isso Então a gente vai tomar um chazinho de camomila ali Já estou de pijama, gente Já estou no ponto Não sei se é na boca Já está no ponto de dormir De dormir Porque está frio E se ela dorme de batom Meu vovô, vou contar uma coisa pra vocês Porque o frio está lá fora Quando eu disse que ia ligar a câmera No instante ela correu pra passar batom Gente, eu vou contar um segredo pra vocês É bom que eu vou ficar assim mais pertinho de vocês Que eu só quero dizer pra vocês Eu não estou sem o meu lápis de olho Meu batom A mulher é pra ficar sempre Olha o batomzinho e o lápis No olhinho Ela não pode não ser vaidosa Tem que ser É, mas é Verdade Então tchau, tchau Tchau Um beijo Até amanhã Até a próxima Até amanhã Até amanhã Amanhã não tem programa Só tem Sim, a mamãe está fácil Não, amanhã tem Amanhã a gente vai lá pra Helena E de tardezinha eu quero ir lá na lojinha Comprar as decorações de Natal É porque Trapoca é Natal O lápis e o batom E o sorriso Que é o principal É o cartão de visita Tchau 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 Olha aqui gente Meu chazinho de O meu é Erva cidreira Erva cidreira O meu é de camomila O meu é da Cadê? O meu é da Ana Sofia O teu Sofia é de que? Camomila Mostra aí o seu Ai o tédio de camomila Olha a gente assim Oi gente Bom dia Hoje é domingo E eu já tô pronta Sophie também Olha ali ela arrumando as coisas dela Mostra o teu look Olha como o meu cabelo tá brilhoso E aí menino Como é vaidosa? Bom dia E agora A gente vai tomar um cafezinho Né mãe? É Dormiu bem? Dormi Tem suco de laranja Tem pãozinho Tem bolinho Bolo Aqui tem Queijinho Queijinho coalho Salame Queijinho do Brasil Que a mãe não come salame Tem esse daqui Que é o que? De peru Queijo Pãozinho Café da moca Suco de laranja Eu vou terminar por aqui O vlogão dessa semana E vou começar o novo vlog Da próxima semana É isso Eu vou me despedindo de vocês Aqui no café da manhã Com a minha mãe Ó Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar em gostei pra mim Se é a primeira vez que você vem no meu canal Não se esqueça de se inscrever Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau